Eu tinha Prometido a vida A Deus Que nunca mais ia te procurar Te procurar Te procurar Há muito tempo que eu não a vejo E de repente senti vontade de lhe falar Oh baby Eu tenho andado tão sozinho Oh baby Preciso muito de carinho Quero ouvir todo mundo Ê gente Assim eu vou até amanhecer Juntinho com vocês É Quero ouvir esse coral SPC Vai Eu tinha Juntinho Prometido a Deus Que nunca mais ia te procurar Te procurar Te procurar Hum, que delícia Te procurar Há muito tempo que eu não a vejo E de repente senti vontade de lhe falar Quero ouvir o coral Oh baby Eu tenho andado tão sozinho É, na cabeça Oh baby Preciso muito de carinho Ah, como eu preciso Bebe, 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 bebe Bebe, 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 bebe Xalala Xalala Bebe, 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 bebe Bebe, 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 bebe Xalala Xalala Que balanço gostoso Bebe, bebe, bebe Baixinho, baixinho, baixinho Bebe, bebe, bebe Isso Xalala Quero ouvir, quero ouvir vocês Baixinho, 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 baixinho Agora vai, vai, vai Baixinho, isso Vocês são demais, gente Que maravilha Essa também é da época, hein Vamos relembrar